Olá senhores e senhoras, sou eu abogado Robert Bezeira, diretamente de Argentina, Buenos Aires. Pois é galera, estou aqui diretamente de Buenos Aires na Argentina, que foi um sofrível né, que coisa horrorosa. Mas o que importa é que eu estou aqui hoje nessa belíssima cidade de Buenos Aires, passando o final de semana com a minha belíssima irmã e esposa e vim aqui para poder trazer mais uma grande sacada para vocês. Bem, o vídeo de hoje não vai ser propriamente ligado diretamente aqui, cidade de Buenos Aires, Argentina, mas eu vim aqui para poder gravar, trazer um vídeo, um conteúdo de grande relevância, que normalmente é uma dúvida que vocês enviam para mim lá no direct, no meu Instagram, se você ainda não me segue, Robert Bezeira. Mas antes de tratar do tema, não se esqueça de inscrever-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e vamos seguir juntos. Bem, o tema que eu quero falar com vocês hoje tem uma relação muito direta, principalmente com o jovem advogado. Por quê? Ele sempre chega para mim com aquela mensagem, envia para mim lá no meu direct, dizendo o seguinte, Robert, não tenho dinheiro para começar, por isso não vou começar a advogar, por isso não vou começar a realizar meus planos, não vou começar a realizar meus projetos, porque eu não tenho um grande escritório, não tenho uma grande sala, eu não tenho, enfim, nada para poder me estruturar, para poder começar a minha vida. E eu quero trazer para você uma história que, na verdade, é uma das histórias mais marcantes do mundo do empreendedorismo, e aquele empreendedorismo que deu super certo. Vou falar para vocês sobre o Walt Disney. Mas, pessoal, você está na Argentina? Por que você está aqui na Argentina? Estou aqui em frente à Casa Rosada? E por que eu estou falando, por que eu quero falar sobre o Walt Disney? Porque eu estava dando uma estudada no Walt Disney, e muito em breve devo fazer aquele treinamento lá na Disney, uma imersão que é muito bacana, que são vários dias, estou me planejando para isso, espero conseguir fazer muito em breve. Mas eu estava dando uma lida em alguns materiais, estava dando uma estudada sobre empreendedorismo, não apenas em literatura brasileira, mas em literatura também de outros países. A história do Walt Disney é muito marcante. Talvez você saiba, talvez não, mas o Walt Disney, ele começou a empreender, ele começou o projeto dele em Disney, ele fez o seu primeiro projeto, na época ele apenas ainda desenhava os personagens, ele tinha o sonho de escrever, de fazer um longa-metragem animado, e ele começou com um investimento de 500 dólares. Cara, dá uma olhada hoje para o que é a Disney, dá uma olhada hoje para o que é o império do Walt Disney, e compara isso daí a 500 dólares. E essa é a grande questão que eu quero trazer para vocês. Se o Walt Disney tivesse esperado para poder começar a vida dele, para poder falar, ah não, eu só vou começar a construir qualquer coisa quando tiver mais dinheiro, eu só vou construir qualquer coisa quando tiver mais condições, eu só vou construir um parque, eu só vou construir um longa-metragem, eu só vou construir um personagem, o primeiro personagem dele que foi o Mickey, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais condições. E aí eu vejo às vezes muitos de vocês falam, não, eu só vou começar a advogar quando eu tiver dinheiro, eu só vou começar a advogar quando eu tiver uma estrutura. O Walt Disney começou com nada mais, nada menos do que 500 dólares, ele começou com muita ousadia, com vontade de fazer, ele sabia exatamente qual era o projeto que ele queria para a vida dele, o que ele queria, quais eram os planos do Walt Disney, que se tornou uma marca gigantesca, uma marca que a gente não consegue mensurar hoje, o que ela significa, não apenas em questões financeiras, mas também em realizações, porque, não sei se vocês já tiveram a oportunidade para a Disney, mas a Disney, ela mexe com o sonho, ela mexe com o imaginário, ela mexe totalmente com qualquer tipo de pessoa, seja homem, seja mulher, seja crianças, enfim, ele tinha um projeto dentro dele e ele não se preocupou com a realidade do momento, ele não olhou para ele, para a vida dele, não olhou propriamente por vista, mas ele olhou por uma visão. E é sobre esse ensinamento que eu quero trazer uma reflexão para vocês, talvez hoje você esteja vivendo pela sua necessidade do momento, talvez hoje você esteja trabalhando por vista e não por uma visão. E trabalhar por vista é diferente, trabalhar por vista é muitas vezes você só olhar para as dificuldades do agora, é só olhar para as dificuldades do presente e você não consegue dar um único passo. Por quê? Porque quando você olha para o hoje, você olha para o agora, você olha para as suas dificuldades, você olha para o pouco conhecimento que você tem, você olha para a pequena condição financeira que você possui, você olha para a pouca estrutura que você tem, e às vezes para você tentar realizar um sonho, olhando para aquilo que você tem hoje na sua vida, é praticamente impossível. mas pessoas que sonham grandes, grandes empreendedores, grandes homens, grandes mulheres, grandes personagens que passaram por essa vida e que ainda estão nesse mundo, eles não olham a vida por vista, eles olham a vida por uma visão. Quando você olha a sua vida, quando você encara a sua vida por uma visão, independente do que você tenha, independente da dificuldade que você passe, independente do caos que você esteja vivendo ao seu redor, independente de tudo, qualquer situação e até mesmo do que as pessoas falam, elas não se importam com isso, elas não se importam com isso, elas seguem em frente. Por quê? Porque elas podem estar vivendo a pior causa, a pior dificuldade, mas elas vivem por uma visão, elas vivem por um projeto maior. E elas sabem que o que lhe define, o que essas pessoas, o que define essas pessoas, não é aquilo que ela possui nesse momento, mas o que define essas pessoas é o que está dentro do seu coração e o que elas são capazes de fazer com todas as ferramentas que lhe são confiáveis. E assim também deve ser com você. Eu não sei qual é a dificuldade que você vive hoje, não sei que dia esse vídeo está sendo postado propriamente no YouTube, mas independente da dificuldade que você vive, independente do projeto que você tenha, independente das faltas de ferramentas que você possui, independente da família que você nasceu, da forma como você foi criado, viva por uma visão. Ou se você viver por uma visão, se você viver através dos seus sonhos, se você souber muito bem aquilo que você quer para a sua vida, aquilo que você deseja construir, e se você não se limitar a partir das dificuldades do momento, claro, você vai uma hora investir um pouquinho, às vezes você começa aqui com 500, como foi com o Disney, comecei a investir em 500 dólares. Aí você, dentro do seu escritório, você começa com pouquinho, às vezes com 500 reais, esses 500 reais viram mil reais, esses mil reais viram 10 mil, esses 10 mil uma hora viram 100 mil, esses 100 mil uma hora viram um milhão, esse um milhão depois vira um monte de série de dígitos. E o mais importante, por que você pegou e conseguiu depois chegar, de às vezes 500 reais para um patrimônio milionário? Por que o Walt Disney conseguiu fazer de 500 dólares um verdadeiro império? Porque ele vivia por uma visão, ele não viveu por a sua limitação do momento. Bem, hoje eu estou aqui em Buenos Aires, há pouco tempo atrás, há alguns meses eu estava nos Estados Unidos com a minha esposa, mas se eu fosse viver por vista, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Talvez você saiba, talvez não, mas há 10 anos atrás a minha realidade também era diferente. Há 10 anos atrás eu era um garoto que eu sonhava em entrar na faculdade de Direito, tinha que pegar cesta básica na igreja para poder ter o que levar para casa, ter o que comer para levar para a minha família. Nós fomos despejados do imóvel que nós morávamos, faltava água, faltava luz, nós tínhamos uma série de privações. Mas eu escolhi não viver por vista, eu escolhi naquela época não viver pelas dificuldades do momento. Eu decidi pegar as poucas ferramentas que eu possuía em mãos, pregá-las, pregar cada uma delas. Escolhi continuar sonhando, eu escolhi permanecer com os meus sonhos, eu escolhi, através de uma única visão, permanecer trabalhando, dia após dia, independente das críticas que tivessem, independente das dificuldades que estivessem comigo naquele momento. Se hoje eu consigo viajar um pouquinho pelo mundo, hoje, se eu consigo rodar pelo país, minimamente que seja, é porque um dia eu resolvi viver por uma visão, e não por vista. Então, meus amigos, seja se você quiser se espelhar na minha história, que é uma história bem menor do que o Walt Disney, falando em patrimônio construído, claro que nós não devemos nunca tirar o mérito de ninguém, uma história não é comparada à outra, eu sou muito grato para o Papai do Céu ter chegado até aqui, mas seja se espelhando na minha história, seja se inspirando na história do Walt Disney, a dica que eu deixo para vocês, nesse domingo, esse domingo frio aqui em Buenos Aires, que está fazendo, nesse momento, 9 graus, a dica que eu deixo para você é, nunca pare de sonhar, nunca pare de acreditar nos seus sonhos, nunca pare de trabalhar, agradeça a Deus dia após dia, pelas ferramentas que você possui, agradeça ao Papai do Céu por você estar vivo, por hoje você ter mais uma chance, agradeça pelas pessoas que estão ao seu redor, e agradeça por esse sonho que está no seu coração, que se você viver por uma visão, e não por vista, eu tenho certeza que você é capaz de realizar, todos os desejos, todos os seus designos, e tudo aquilo que está no seu coração, então meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, não esqueça de inscrever-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, e vamos seguir juntos, tchau, 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 tchau Obrigado.